Max Verstappen não está dando muita sorte no que se trata de seus troféus ultimamente E não é por não conseguir ganhar troféus, já que isso ele tem conseguido com sobra nas últimas corridas Mas sim devido a eles serem quebrados No GP da Hungria, Lando Norris em sua comemoração Derrubou o troféu de porcelana de Verstappen e o quebrou E agora no GP da Bélgica, não foi um outro piloto Mas sim, os membros da própria equipe Red Bull Que em sua comemoração já tradicional Acabaram esbarrando no troféu de Verstappen e o danificando Apenas pra constar, Helmut Marco fez seu melhor para proteger o troféu de Sérgio Pérez e da equipe pela vitória Talvez já imaginando que algo daria errado nessa comemoração